O estilo é tanto mais nosso quanto é menos reconhecível por nós mesmos. É fácil de perceber isto através de um exemplo. Quando nos filmamos, por exemplo, a jogar ténis, nós não nos reconhecemos, quando vejo um filme meu a jogar ténis, eu não me reconheço naquele estilo que ali encontro. Num certo sentido, é um pouco também a mesma experiência que fazemos quando gravamos a nossa voz. A nossa voz soa-nos incrivelmente estranha e os outros reconhecem a nossa voz imediatamente no momento em que ouvem a gravação. O estilo é um pouco isso. Não é um conjunto de tiques que eu domino e que posso aplicar. Quando jogo ténis eu não digo vou agora aplicar o meu estilo. Se penso nisso as coisas correm mal. Penso que no caso da escrita é a mesma coisa. Eu não tenho um estilo que é dominado pela minha própria consciência. O estilo não é reconhecido por mim. É reconhecido apenas pelos outros. São os outros que detectam o meu estilo. O que há de fantástico num artista é ele ter desenvolvido o seu próprio estilo. Ser imediatamente reconhecível. Por isso nós lemos uma página de Sarabago e imediatamente reconhecemos um certo modo de escrever. Por isso nós ouvimos um cantor e imediatamente, mesmo que nunca tivéssemos ouvido aquela canção, imediatamente identificamos esse cantor. Porquê? Porque ele tem um estilo próprio. Porque ele tem uma capacidade singular de se relacionar com o mundo, digamos assim. Ora, essa experiência, esse estilo, não é, do meu ponto de vista, dominado pelo próprio autor do estilo. É como uma espécie de desautorização que o estilo provoca no próprio artista ou no próprio desportista. Num certo sentido, o estilo é uma espécie de sombra que nós nunca vemos porque ela é, de alguma forma, invisível aos nossos próprios olhos. Eu diria que o corpo e o estilo são nossos. Nós é que não somos proprietários deles, digamos assim. Porque o modo como andamos na rua é tão pessoal, é tão único. O modo como falamos, o modo como as nossas mãos se colocam quando falamos, tudo isso é nosso, mas nós não somos proprietários. Num certo sentido, é como se fôssemos nós que fôssemos possuídos pelo estilo mais do que possuíssemos a ele. Num certo sentido. No caso da filosofia, eu vejo isso com o facto de a filosofia descobrir-se como escrita. O facto da filosofia ter pensado, embora sendo sempre escrita, não é? A filosofia sempre foi escrita, mas é como que tenha apagado a sua dimensão escritural. É um pouco como o pensamento apagar a sua dimensão corpórea. Num certo sentido, a escrita e o corpo foram uma espécie de silenciados na tradição filosófica. Num certo sentido, só no século XX é que se redescobriu essa dimensão. Enfim, no século XIX já também, com Nietzsche, por exemplo, não é? Mas, verdadeiramente, Nietzsche também só passou a ser bem lido, entre aspas, no século XX. E, portanto, num certo sentido, o corpo acabou por ter o grande silenciado da filosofia. Esteve sempre presente, mas foi sempre, digamos, recalcado para utilizar a expressão psicoanalítica. No caso, isso é evidente, é um caso de Platão que, reprimindo o corpo, de alguma forma, faz uma escrita que é de um erotismo extraordinário, não é? e num certo sentido tropeça nesta sua própria contradição constantemente. E, de alguma forma, se a escrita fosse, e o corpo fossem, então, desprezíveis, por razão é que ele escreveu e de uma forma tão corpórea e tanto, num certo sentido, podíamos colocar a questão assim. de uma forma de um